o outro parecia estar de arco tem um porco atrás do cérebro é só um ele tá em cima e eu posso ir eu posso ir oi 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 os caras armados Tô flanqueando eles Respeito em mim Tá Eu tô subindo aqui Eu tô indo pra base Dei 3 eles Ruxa nele Tá na sua frente Eu tô morto Eu tô chegando ai Tem um palado chegando Por onde? Mateu pelado Tem mais um então Não matei um Não tem 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 mais um Eu vou chegar lá Tô voltando por cima Só que eu tô indo por Batman Tem mais um Matei Acho que era o ultimo Eu matei um Normal e um pelado Deixa um loot pra eu Eu tô chegando Eu tô comentário cheio Eu peguei o teu corpo Aqui Aqui Tem mais um Tem mais um HS1 Ignora Ignora Os caras de flecha Ignora No máximo vontade de revolvinha Opa Tô vendo os dois aqui 40 Na pedreira Tá Tô vendo Não Dobra Hs1 Boa O outro tá pra baixo Eu dei hit nele Descendo as pedras Vai correr eu acho Pega ele Não tem muito pra onde ele correr não Só descer eu pego ele também Eu tenho visão Ah tá Tá na pedra de pinha HS Botei Boa Vou rouxar ele Deixa eu ver isso Vai ter cara de Vai ter cara de Double aí Vai ter cara de Double aí Deixa eu ir na frente Dei uma nele Dei mais um Dei duas né Tá, duas nessa torre Tá, vamos ver se vamos subir HS de novo, vamos subir, vamos subir a DHS de novo Vai, 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 um cara de P2 só Deixa ele na frente Só um boi Tem cara chegando fora Matei Tem cara fora Morreu também? Não, tá, sobe, eram só esses dois Eu seguro aqui a entrada É capaz que você tenha matado o cara da torre lá também Olha a minha direção Tem dois malucos aqui Tô vendo Onde que tava o outro que você viu? Não sei lá, era só um mesmo Morreu, morreu Morreu, eu preciso de seringa, ele tem Vocês mataram o cara que eu matei? Não, ele tá entrando aqui galera Por onde? Pela guarita? É, pelo onde a gente entrou Tá, eu tô campando lá Tô olhando Ele deve tá campando lá Você tava armado, Eric? Eu matei um cara ali que tá esgueirando Eu vou descer aí, eu vou ajudar vocês, pera aí Deu uma nele Ele tá no ponto de ônibus Nossa senhora Dei mais uma nele Ele tá no ponto de ônibus Saiu atrás Pernalte, você? Ele tá entrando aqui, Pernalte? Não Boa Me levanta aqui na árvore Me levanta na árvore Ah, tem um em cima Tem um em cima Tem um cara aqui Acabou de entrar Consegue me levantar, Nath? Entrou outro? Tô indo Eu não vi se entrou, eu acho que não Tô indo lutear esse cara Vem comigo, olhos Você pegou a opção, não é? É ou não? Não, não sei Não sei New Burry, é o do laço vizinho Não tenho cura nenhuma Pernalte, desce aí Eu tô marcando a porta aqui Nós vamos embora Tá vindo o Scarpe L, desce Desce, Pernalte Vamos embora, vamos embora Vamos embora Errou, Pernalte Desce, Pernalte Desce, Pernalte Desce, Pernalte Desce, Pernalte Desce, Pernalte Não, não, não Não, não Não sabe quantos cara tem nesse Scarpe L não São dois, são dois São dois Só o motorista Eles vazaram Eles vazaram, eles vazaram Ah, ok O reciclador não parece que tem nada É, agora tá ali Nossa, tô morrendo de frio Segura essa recicladora Ó, em cima da base Em cima numa rocha Ali pro 330 Vamo lá, vamo lá Agora Calma aí, tem uns copos aí na frente Ó, a gente tem um cara na casa Tem um maluco aqui Tem um maluco aqui É dentro? Matei um Tem mais um no panel aí Não, tá morto, eu matei Tem um maluco aqui Tem um maluco aqui Acabou Mais um, mais um Esse da cara na casa Ai, tem cara todo mundo Ah, tinha lá na recicladora, eu morri Lá em cima da recicladora Tem um maluco aqui 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 Tenta voltar pra cá, tem todo esse corpo aqui ainda. Tô voltando pra lado aí. Dois, na minha direção, tinha um maluco armado e indo correndo. Tem? Vai ter mais um. Tem cara de compa do meu lado. Apesar disso aí, Dois. Eu tô ligado. Sem bala. Nossa, eu tô com muita... Ah, eu morri por uma arma de neve, velho. Toma o flecha. Agora eu botei as. Estão derrubando um L, velho. Toma. Ou falharam. Vamos derrubar esse L. Eu tô na frente, Lado. A gente tá na frente, Lado. A gente tá na frente. É, eu dei um HS1 no peito dele. Vamos finalizar esse L. Ah, Lick, volta pra gente. Estão derrubando ele ali na frente. Caiu, não? Não. Deixa eu chamar esse L. Ele vai voltar. Eu vou pegar ele. Relaxa. Pode ir que foca no L aí. Foca no L. Deixa eu mexer. Tá vindo, L. Ai, ele tá atirando em mim, mano. Vai que tomaram... Cadê? O maluco desse bote morreu não, né? Tem um hit dele. Ele tá desbotando. Na frente. Tá dentro. Ah, mas esse L tá focando em mim, cara. Eu não consigo pra ele. Ele tá atirando em mim. Batou ele? Não, não. Ele tá na... Ah, mas esse L... Vai que tomaram... Na frente. Bem na frente? Do lado. É. Um pelado matou ele, ó. Conseguiu aceitação. Ah, man. Eu mei camoando aqui, ó. Vou voltar. Se eu derrubar esse L, eu tenho cara de semi em cima da montanha. Ele dá onde a gente vem, tá, guys? Tá. Cuidão. Vou morrer. Vou ir. Vou tentar derrubar esse L aqui. Ué, ele não atira nesse maluco aqui, velho. Ele não atira em mim também. O cara com o meu luxo aí no meu corpo, velho. Tô vendo. Ele tá entrando na recicladora. Embaixo. Ele tá entrando. Matei. Matei ele. Vamos deixar ele. Ué, ele vai roquetar. Poxa, ele é o que tomou. Se encontra comigo aqui, que eu tenho várias armas aqui. Vamos segurar esse L. Fica aqui, fica aqui. Peguei o M2. Peguei o M2. Fazer de X. Vai ter bala de bala. O que? Tá, já recebi a... Fiquei de olho em volta, Eric. Tá com fogo ainda, não dá pra mexer. Eu tô com bala de 34 bala. Lembro disso. Uma AC4? Como assim, velho? Uma AC4? Vem só uma. Só ela? É, só AC4. Opa, player no... 290. 280. Atrás da pedra lá. Eu vi. Vai aparecer até de arco. Tô vendo. E a última caixa, bala de pistola. Mano, essas caixas vieram muito estranho. Direção. Tá, tá, direção. Tô vendo. Dei duas. Hs, matei. Boa. Eu lutei, mano. Do MP5. Vambora, vambora, vambora. Eu vou pegar lá. Só dar cover pra ele lutear. Você viu onde eu matei? Tem um peladinho pra lá, tem um peladinho pra lá. Alguém me dá bala de Rift, se tiver sobrando? Eu tenho aqui. Depois eu faço o mistaste, velho. O Dalsy, você tá dizendo de ao corpo? Eu vou aí. O FN achou. Achou? Tá, vamos pegar esse cara. Na torre aí, na torre aí. Aí, até o Cp. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu vou tentar. Matei o outro. Era armado esses cara? Não. Eu só pedi comprar os voos, dois caras. Ah, então p***. É o Mãe Desespero. Bora. Vambora, vai embora. Pô, Mãe Desespero, achei que eram três full ali. Vem pra esquerda aqui, time. Não é pra direita, não. A direita é a base daqueles caras. Três. Tô ruim. Tá, vem aqui comigo, eu não quero perder. Você morreu? Tô chegando aí. Uhum. Voltou, voltou comigo. Matei um. Boa. Tão no seu corpo, né? Aqui. Matei, eu tô bem miado. Eu tô miado, eu acho que dois Hs. Era só do... Tá, matei dois. Tá vendo? Entra na minha frente aí. Sai, sai morrendo aqui. Três de onde, mano? Dá cá o certo. Não, não. Já foi. Tem cara aqui em cima, eu acho. Ó, aqui. Tá lá. Tô com 20 de vermelho. Morreu. Ó, lá na frente. Voltando pra base deles lá. É, vai entrar. Deixa eles, deixa eles. Tá, mas e é pra onde mesmo? Vamos pra ele. É, gente. Ele retorna os outros caras lá dentro. É bugado, só porra. Caramba, eu peguei. Pô, vamos nos tiros aqui mesmo. Bota, eu senti isso. Vamos nos tiros aí. Tô vendo, eu tô vendo um dos armados. Ai. Tá subindo na mão. Mas se eles vierem, não comece a tirar. Espera ele chegar mais perto. Ele tá de costas pra gente. Ele tá de costas pra gente. Não, não, não. Não rusha nele. Vamos ficar aqui. Se ele vier, a gente pega no meio do campo. Ai. Tá subindo só pra assustar aí. Ai, você tá assustando? Aham. Não viram o cavalo atrás. Quem que tá arrancando o cavalo? Não é a gente do cavalo. Cuidado que o cientista ataca a granada. Morre. Ah, não. Alguém vai ter que buscar o... Eu pulei na granada? Então a granada foi você, não foi em mim. Caralho, achei que tinha sido em mim. Eu pulei pra escudir você. Caralho. Que? Eu tenho uma cama aqui, velho. O Cactus... Ah. Eu vou correr pra ela pra ver se eu gostaria de passar lá pro Cactus. Tá. Alguém vai ter que descer e pegar o set pro Cactus lá. O cientista botando terror. O player ali na aberto. O player na aberto. O player na aberto. O 280. Tá gravado aqui. O perto 280? Do lado de um barril atrás... São dois, eu acho, mano. Perto? 290. 290. Perto? 290. Tá bem perto. Sim, tá perto. Estão numa moita do lado de Márvore. Eu vi um aqui. São dois, mano. Passaram daqui da frente, Adoja. Ah, eu vi. Desce em barranco aqui. Eu vou dar uma volta pra pegar eles. Eu também, der a volta pela esquerda. Deh a S1. Tá, tem um minhada. Eu vou curtir pela direita aqui. Não, não. Avançando aqui, Adelso. Deh a direita. Tô vendo. Um peito. Um peito. Um peito. Um peito. Um peito. Caí pro outro. Derrubei um e cai pro outro. Tá levantando o amigo. Tá pulando de resmet azul. Eu tô caído aqui em cima, guys. O cara dá. O cara dá. Eles saíram lá. Eles foram lá, né? Tem outro cara. Eu vou recuar. Apeita a Hs. Apeita a Hs. Recua aí. Você é, mano. Não morre não. Tenta vir me ajudar, velho. Granada. Fica escutando. Tem um cara na tua esquerda. Eu tô caído, irmão. Tenta levantar o Eric. Eu tento dar cover. Nossa. Eu fio. Tá o cara aqui na minha esquerda. Eu tô ouvindo ele. Um de revolver, velho. Tenta levantar o Eric. Os dois morreram ali da peste. Matei um atrás. Eu tô tirando o Eric. Tá, matei um cara aqui atrás. Cuidando de barrar no quadril da direita, velho. Eu matei um cara aqui. Eu vou lootear ele. Ah, tu caiu? Sim, ele crasheou o jogo dele. O cara tá vazando aqui. São dois. Eu só um não. Tá, matei um cara por aqui. Tem um peloto lá na frente. Mota aí. Eu vou descer aqui na frente. Nesse corpo aqui. Tem lá o pedido ali. Agora, se tem que matei um. Eu tô tomando um tiro de lanceada. Vambora. Tá, bateu um tiro de silenciado ali também. Ai, ai, eu tô morrendo. Quase que eu morri. Tem um peloto na minha frente aqui, velho. É resmatch na real. Eu derrubei. Boa, pode ser o cara de silenciado. Vai ver lá o que ele tem. Eu fico de porra. Tô vendo o cara. Matei. Esse era o do silenciado. Boa. Eu tô indo lá também. Eu tenho um espaço por um set aqui, Alisson. Eu tenho um set aqui, mano. Tá. Eu não tenho muita bala não. Na real ele tem não. O cara só tinha resmatch. Eu tenho um outro do shot aqui aqui. Pega aqui, ó. Não é só se quebrar o TC lá dentro? Dropei shot aqui aqui. Eu tenho uma gente quebrava o TC lá dentro. Ah, ele dá branco. Eu tenho um player em cima. Eu tenho um player em cima. Não, eu tenho um player em cima. Mas parece que você é um pelado ali. Eu tenho um player em cima. Não, eu tenho um player em cima. Eu tenho um player em cima. Tá. Eu tenho um player em cima. 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 Tá. Vamos precisar de mais sand made pra quebrar o TC. A porta tá aqui e ele tá aceso aqui. Ou seja, esse daqui é o TC. Ó, onde eu tô o TC. Onde eu tô pulando daí. Onde você tá pulando? Ainda não pela parede, não. Eu tô em cima aqui, velho. Eu vou estourar aqui. Eu vou estourar aqui. Eu vou estourar aqui. É, essa daí. Essa daí vai o TC. Hello! 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 Auto-C. Eu falei que o TC. Eu vou quebrar o TC. Quem que é imbecil? Tem uma semi aqui. Vou quebrar o TC. Ele tem isso aí. Tem isso aí. Eles podem ter TC pra craftar. Seria bom a gente ter o TC pronto aqui. Descubrii de ''laya'' Poder . Se der pra mim deletar, deixa eu ver que eu tenho silenciador aqui. Que aí os cara não vão saber. Para, para, para. Mais barulho para cá. Ele morreu, ele morreu. Os cara vão vir pra cá. Ele morreu. Ele morreu. Fica escondido, fica escondido Eu tô atrás do corpo dele Tá aqui Tem na direita Tô vendo um Matei Esquerda? 2 hits 2 hits 3 hits, 4 hits Eu dei hits também Vamos voltar ali Tem na direita Tem outro? Tô vendo Vamos aqui Mas ele vai pegar o loot do cara que você matou Matei o diabo Vamos lá, eu vou ficar aqui longe Tem uma missão de pistola Alguém tem? Lutei aquele cara lá, pega a arma dele Eu tô no gola solo não Eu vou lá, eu vou lá Espero que a pessoa lute aqui, você vai 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 Tô muito minhado Me dá cover, me dá cover Tá, tá Nossa, eu fiquei com 16 de vida Porque é sempre eu que os caras targetam Não Não Nossa, segunda vez que um cara de rifle c me parece Quase quase me mata Tem 3 Ah, é Cactus, seu botão na frente Não Você tem cama aqui perto, Cactus? Não, não Não, não É o famoso raid que é duas explosões e para Nunca mais sei Nossa, todo raid que eu ouço é assim Tem cara lá em cima Não Matei Do lado da torre, do lado da torre Eu matei Aham Já finalizei São 2, são 2, são 2, viu? Tá Os 2 estão armados É, tem um de cima Tem 1, 2, 3 Acho que ele morreu, se pá Deve ter caído Tá, tem um na direita ali, tava dando a cara, velho Tá, não vou mostrar neles não Fica aqui Eu já tô aqui, mano Ele tava em cima Tá Tem um caído Finalizado Não, tá caído Se tiver caído, ele só tá caído Tomando tiro de silenciado É deles É deles É deles É deles É arco da direita também Mas... Atira as de silenciador Pra ver onde que eles estão Ah... Que ousado O cara tomou uma hs doima no peito ali Caralho, que ousado O cara já sai com 10 e vida ali Ó, Cactus, guarda lá pra pegar ele O cara deixou 4 fusíveis no chão Que absurdo Mano todo mundo parado Nossa, ou vem a pior caixa do mundo Ah, dá pra pegar ele Ah, dá pra pegar ele 49 é uma parada boa Vem uma M39 e um jaquetão Só Ah, e VIR 100 de high quality Eu tô feito pra esse wipe, velho Vieram duas a casa? VIR 100 high quality, mano Isso tá bom Mano, por que tá tudo vindo ruim pra gente Mano, o Cactus Sabe o que vem, no L? Vem as 4 caixas Uma caixa vindo só Uma M249 A outra vindo uma C4 só A outra vindo uma 8X só E a outra vindo uma bala de PSOL Eu nunca vi a caixa do L da... Eu abri uma caixa do L e vi uma M249 Mas eu já agradeci Não, mano Não, não WTF, mano? Eu conheço o cara, velho Não conhece mais Não conhece mais Não conhece mais agora, infelizmente Ah, velho Foi eu mandar mensalizar no Discord pra ele Morri Não, agora sem brincar Tô vendo, tem um cara ali Matei a K Matei a K Matei a K É aí embaixo de vocês Mais um, acho Embaixo, mais um Silenciado Levei da Baguette Pode colocar ele, velho Matei, matei, matei Boa Pode ter mais, pode ter mais Cuidado Tô me curando Ah, aquela base ali, mano É aquela base ali Eu tô vendo, eu tô vendo a base que tão raidando Tem muito loot, velho Tem muito loot, velho Tem muito loot lá? Não, tem muito loot aqui Tô pegou a K do cara, openage Qual é a base que tão raidando, velho? É essa base aqui, essa base aqui na frente O TC tá aberto Tem que quebrar o TC Alguém tem algo pra quebrar o TC? Eu tenho o lançador de granada Pera aí Aqui Ah Nossa, tia doida Lotei eu Tá, mano É, Eric Tem alguém com kit aí pra mim? Alguém quebra essa Mano Sai daí, Dodge Que eu quero Tá Caralho, é muita pedra Eu vou inventar o WTF Calma, calma, calma Já quebrou Você gastou três granadas Não tinha nada demais Eu tô pegando Vou pegar Lotei aí, vamos embora Ah Eu peguei muito metal Que a gente precisa Caraca Oi Oi Tem coisa aí, não morre Tocou pra falar ainda, cara Pera, cara que você morreu? Não tem uma coisa pra tu, se tu quiser Eu morri, velho Eu morri por uma caça silenciada Eu ainda não sei se foi o penalti ou se foi o outro maluco Tá, vamos embora daqui Alguém via caça silenciada Eu preciso de alga Alga Alga? O cara piloto aqui do lado É, aqui é o penalti Nossa, agora é minha MP5 Aqui, tá comigo Nossa, eu tirei a água grava Ô, que dói esses caras Os caras herdou uma base que não tinha nada Que tem Levaram cá O penalti foi eu Alguém não sei o penalti aí Doce Não tem espaço pra nada Tocou